Alô! Eu tô de volta aqui na Usina Brasil, que me recebe com todo o amor do mundo. E o meu convidado de hoje é o Lucas do Fresno. Não sei nem se é Lucas do Fresno, é Lucas que também é do Fresno, né? Lucas do Fresno. E aí, gente? Como que você tá, meu irmão? Tudo bem, cara. Pô, prazer te ter aqui. Tô com frio, mas dizem que vai passar. Tá frio, tu é paulista? Imagina eu que sou carioca. E a gente tá num pedaço da Suíça aqui, né? Porra, na beira de um lago, né? Se fosse na beira do lago, eu te aburrei, né? Poderia dar um ótimo podcast na beira do lago, né? Aqui está especialmente frio, mas tá tudo certo, cara. Na medida do possível, tá tudo certo. Bom, eu não tenho ampulheta, galera, que acompanha quando eu gravo no Rio. Mas a gente vai ter uma hora de conversa cravada. Irmão, vou fazer a mesma pergunta que eu faço pra todo mundo. Eu sei bastante da tua história, mas eu queria saber, assim, como que realmente a música chegou até ti? A música tentou chegar algumas vezes, eu acho. Eu sempre fui muito das artes, assim. Eu era um molequinho das artes. Só que, assim, até eu ter uns três... Eu achava que eu desenhava. Eu achava que o meu bagulho era desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Eu era o cara que desenhava melhor na turma. Eu fazia o trabalho. Quando eu envolvia desenho, eu fazia o trabalho de todo mundo. Então, era esse o meu negócio. Só que a minha casa também, assim... O meu pai, ele é cantor, assim. Ele só nunca teve um hit, assim. Mas ele é cantor mesmo, assim. Canta e tal. E, tipo assim, gravava suas fitas. E, tipo assim, ele tinha um negócio, assim. Principalmente depois de mais de velho, assim. Ele começou a querer se gravar e tal. E ele é rei do karaokê, né? Ele é um karaokêsista foda, assim. Ele mora em Mostardas, que é o fim do mundo lá no Rio Grande do Sul. É bem difícil chegar lá, assim. É uma praia isolada. E ele vai pra Porto Alegre pra cantar karaokê, né? Então, essa que é a parada dele, assim. E aí... Só que, ao mesmo tempo, ele não nos criou. Então, não teve uma vivência, assim. Não foi pelo lado do pai que veio isso. Mas eu sabia que ele cantava. E minha mãe também. Toca violão, toca teclado. Canta bem pra caramba. Ela canta na igreja também. E aí teve essa parada de música. Mas pra mim, era um bagulho tanto que estava ali que eu não me importava muito, assim. Apesar de ter uma facilidade. Aí, quando eu tinha uns quatro anos, a gente tinha um órgão. Órgão é como a gente chamava. Esses teclados, que é tipo um Cássio. Só que ele é um móvel bonito. Que tem aqui nessa casa. Que eu vi, eu falei, nossa! Que era o Gama Sonic. Que tinha vários, assim. Gama Sonic, Gambit. Eram teclados brasileiros com um sistema... Sei lá o que é aquilo. Mas ele tinha lá som de flauta, som disso, bateria eletrônica. Era um negócio surreal pra época. E era um móvel bonito que tinha na sala, assim. E esse teclado, eu tinha acesso a ele. E que a partir dos quatro, cinco anos, eu ficava tocando coisas. E algum dia, minha mãe viu que eu sabia tocar de ouvido. Aí, eu tocava... Tava tocando muito... I just called... Não tava tocando muito essa música, né? Steve Wonder, I just called to say I love. E eu ficava tocando a melodia dela. Eu achava que tocar teclado era tocar a melodia da música no teclado. E quando minha mãe se ligou nisso, aí ela falou assim... Nossa, o guri tem jeito. Tem jeito. E aí, ela fez o certo, que ela nunca me botou numa escola de música. Ela só deixava eu ficar tocando lá. Ela nunca fez eu... Ela nunca empurrou, assim. Entendeu? Nunca me injuriou. Então, eu ficava horas tocando aquilo em altíssimo volume em casa. Só agimelou. Essa foi uma entrada... Uma entrada, assim... Mas, por exemplo, eu não sabia acordes. Eu não sabia, assim... E ela meio que sabia, mas ela também meio que não me ensinava. Eu também acho que ela trampava demais. Ela meio que não tinha tempo. Eu já tenho dois irmãos. Então, eram três pessoas, três moleques, destruindo uma casa com uma mãe basicamente solteira, porque meu pai já tinha vazado, assim. Então, esse aí foi um momento que a música entrou e ficou ali. Aí, depois, cortou uns cinco anos, eu comecei a prestar mais atenção em música de rádio. Aí, eu gostava de absolutamente tudo, mas eu tinha um fraco por pagode, assim. Eu adorava pagode. Cara, a gente estava falando de pagode lá fora. Essas porras, assim... O auge de pagode que teve quando você começou a parar de... Eu ouvi pra caralho também. Parou-se de falar samba, e, sabe, quando entrou a palavra pagode no rolê, assim. Zeca Pagodinho existe desde sempre, mas a palavra de denominar o pagode foi uma coisa muito anos 90. Aí, teve aquele momento Arnaldo Sacomani do pagode, assim. Que foi... Sei lá. Eu nem sei se ele produziu essas coisas, mas é quando veio numa onda, assim, em 92, 93, veio Raça Negra, não sei o quê. Depois veio Só Pra Contrariar a Negritude, blá, blá. Aquilo ali tudo, eu achava muito foda, assim. E era uma coisa que a galera do colégio ouvia. E eu tava começando a ter uma vivência de música, assim. Aí, na praia, eu e meus irmãos, que também são bem musicais, apesar de ninguém ter levado isso pra frente, eles são bem musicais, eles são mais velhos, me influenciaram muito ao ouvir as coisas que eles ouviam. Então, em relação à minha turma do colégio, eu ouvia as coisas que os moleques não ouvia, porque eu tinha os irmãos mais velhos me alimentando ali com MTV, com Red Hot Chili Peppers, com Iron Maiden, com as coisas que os molecotes mais velhos já ouviam. Então, teve essa mistura aí, cara. Teve esse pagodão, teve essa coisa de ouvir coisas alternativas por causa dos meus irmãos. Mas aí, nessa época do pagode, foi quando eu descobri que eu meio que sabia cantar. Porque na praia rolavam rodas de pagode. Da galera, não era roda de músico foda, era uns... Era nós ali. Eu lembro disso, cara. É porque a gente tem 10 anos de diferença, mas em um momento da minha vida, eu ia para a Praia do Rosa e tinha uma galera ali tocando... Tocava... Igual eu tocava o reggae. É, tipo a rodinha de tocar o Legião. Exatamente. Virou, em algum momento, a rodinha do pagode. Como envolvia bater em coisas, era mais inclusivo, assim. Então, todo mundo batia em qualquer coisa. E eu comecei a me destacar ali, assim. Bah, o Lucas canta. E eu tinha 10 anos. E tinha uns agudos, né? É, porra. Então, assim... O pagode é agudo. Então, ali eu percebi que a galera começou a me convencer que eu cantava. Mas, mesmo assim, eu ainda tinha certeza que o meu bagulho era desenhar, né? Eu queria fazer para a faculdade de publicidade, porque eu achava que eu ia desenhar. Tipo assim, poucos publicitários que eu conheci desenham. Essa que, na época, não existia tanta... Sei lá, não existia uma faculdade de design, não existia um pensamento de ilustração para a publicidade. Então, o caminho era ir para a publicidade para virar um diretor de arte. Mas isso era totalmente... Eu não percebia. Era totalmente a influência do meu irmão mais velho, que também estava indo para esse caminho de publicidade, assim. Então, teve isso. Aí, nessa época do pagode, tinha um pai de um cara que tocava a música. Ele ouvia a música, ele não sabia que música era, ele começava a tirar no violão, assim. E tirava a música de ouvido. E eu fiquei assim, caralho, mano, o cara consegue tocar qualquer música. Isso ficou muito na minha cabeça. Aí, alguns anos depois, já era Jota Quest, tocando em rádio, não sei o quê. O meu irmão tocava um violão e aí eu pedi para ele me ensinar a tocar algumas coisas, algumas coisas no violão. Era naquela época do fácil, extremamente fácil. Só que essa música não é tão fácil de tocar. Ela tem uma porra numa pestana ali, um fá maior. E aí, eu era incapaz de fazer essa pestana. Aí, eu inventei um outro jeito de tocar, tentando ver no violão como eu ia evitar essa pestana, né? Que é muito mais difícil sem pestana, né? Nossa, não é. Porque tu tem dificuldade de tocar as coisas certas. Os negócios passam o som, né? E a pestana, não sai assim. Então, cara, aí... Mas aí, ali, quando eu aprendi a tocar violão, aí, como eu já gostava de cantar, aí eu percebi que eu podia tocar as músicas que eu quisesse. Afinal de contas, eu poderei me acompanhar. Não precisava o meu irmão tocar ou alguém tocar. Aí, um ano depois disso, já existia a banda que virou a Fresno, assim. Que aí, eu acho que... Então, foi muitas vezes que eu percebi... Cara, vocês estavam há quantos anos quando o Fresno... 14 anos, 15 anos. Era muito banda dos moleques, né? É, porque aí, no segundo ano, do segundo grau, o Vavo, que também é da banda, até hoje, ele já estava tocando violão também. Aí, tinha um outro lá que tocava bateria, que era o Cooper. E a gente era... A gente se reunia no Grêmio Estudantil. A gente era do Grêmio Estudantil do colégio. A gente organizava o festival de bandas do colégio. E aí, a gente... Ah, vamos fazer uma banda também, né? Para participar disso aí. E aí, virou a Fresno. Que, na época, não se chamava Fresno. Na época, se chamava Democratas. E essa banda... E aí, esse nome durou pouco tempo. Porque, um ano depois, já acabou virando Fresno, assim. E eu nem era vocalista. Tinha um outro cara que cantava, que era o Leandro. E aí, quando a gente começou a fazer... Quando começou a ter banda, eu comecei a pensar assim... Ah, será que a gente tem uma banda mesmo? Será que eu posso fazer umas músicas? E a gente tocar músicas que só a gente sabe tocar, porque a gente fez. Então, era um descobrimento, assim. Nossa, eu posso fazer uma música? Nossa, ela pode ser do que eu quiser. E a gente também nem sabia o que a gente queria da vida, assim. Mas aí, foi uma época que o punk rock veio para mim, assim. Porque era meio moda na galera do skate, na galera do surf. A galera, sabe, estava em alta, assim, o hardcore, principalmente, californiano, aquelas bandas, NoFX, Lego Egon, até o Blink, né, que era mainstream. Tudo isso a gente gostava. Aí, no Brasil, o CPM 22, que estava começando a existir, mas ainda completamente underground. E por causa daquilo, eu conheci uma cena aqui do Brasil. E tinha essas outras bandas que nem eram grandes lá, assim, que a gente acompanhava e gostava. E a gente obcecou com isso, porque foi o começo da internet. O começo de poder baixar coisas de bandas. E, às vezes, baixar por engano, coisas maravilhosas, assim. Você baixava onde? Isso era no Napster, né? Era, baixava no Napster. Aí, o batera da banda, o Cooper, era muito engendrado com galera de outros países, que ficava... Era o começo da internet. Já leu aquele livro, Como a Música Ficou Grátis? Sim. Ele fala isso, né? Sobre as primeiras coisas pirateadas. E, naquela época, existia grupos de pessoas que digitalizavam discos o tempo inteiro. porque muitos discos ainda não tinha na internet. Sei lá, Roberto Carlos, de 1959. Então, o Cooper, ele tinha uma gangue de internet que se chamava Rip, de ripar, que era rip-hop. E eles ficavam ripando discos, enfiando nos servidores. Tá, 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 tá. Cometendo aquele crime gostoso. E aí, mano, mas assim, por causa disso, então, o Cooper trazia muito dos punk rock, muito dos emos, mas, na época, a gente nem falava essas palavras, a gente não sabia o que era, mas ele ficava ouvindo tudo isso. E aí, a gente começou a fazer as músicas, cara. E aí, meio rápido, assim, fez a galera dos outras escolas, que a gente ainda estava no terceiro ano, indo para o primeiro ano da faculdade, a gente conseguiu emendar, assim, todo mundo foi para a faculdade direto. E aí, a gente começou a fazer intercâmbio com as bandas dali, com as bandas de outros lugares do Brasil. E, quando vê, dois anos depois disso, a gente estava indo tocar ali em Curitiba, indo tocar no interior do Rio Grande do Sul, indo tocar em São Paulo, no Hangar 110. Foi muito rápido, assim. Então, parecia uma coisa muito natural, era muito normal isso, era muito, tipo assim, ah, fazer umas músicas, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão gostar, e a gente vai dar um jeito, vamos juntar um dinheiro aqui, fazer umas camisetas para os amigos, comprar umas passagens, vai para São Paulo. Foi muito... E se quando eu... Hoje, né? Hoje, isso faz 20 anos, né? Mas a banda tem 20... Vai fazer 22 anos. Hoje, quando eu penso nisso, eu sei o que aconteceu há um ano atrás, dois anos atrás, mas naquela época, a diferença que acontecia com a Fresno em coisa de dois anos, era um absurdo, cara. Assim, porque em 2000, a gente ainda tinha o Leandro vocalista. No final de 2001, foi quando ele saiu da banda e eu assumi os vocais, a gente gravou uma demo. Mas se eu for pegar o final de 2013, a gente já enchia uma casa lá em Porto Alegre chamada Croco, que cabia 350 pessoas. E todo mundo cantando tudo. E as pessoas chorando na frente, assim. E essas pessoas não eram a galera do hardcore ou a galera do punk rock ou a galera do underground. Eram pessoas que ouviam música de rádio. E porque eles estavam já totalmente na internet, Fresno chegava para eles e eles ouviam aquilo, mas sem saber o que era aquilo. Eles só gostavam. E na época, as gravações que a gente tinha era eu no violão, com aquele microfone fininho, assim, cantando a música que eu recente tinha feito. Eu fazia aquela demo para mandar para os caras da banda. Só que aí eu também mandava para todos os meus amigos e esses amigos mandavam para outras pessoas. E aí tinha um lance no Mirk. Estão falando de pré-história aqui, gente. O Mirk era um... eram vários servidores onde tu criava canais, né? Era o equivalente a um... Tipo um Telegram, um Zap, assim. Aí tinha os canais dos colégios, né? Aí, tipo assim, tinha... Eu entrava todo dia no Mirk de madrugada, depois que não pagava a ligação. Entrava lá meia-noite e um, conectava... E aí, mano, entrava em todos os canais de todos esses colégios e ficava mandando para a galera as músicas novas da Fresno. E aí tinha um colégio que tinha alguém que gostava. Aí ele tocava no recreio do colégio. E foi isso. Então, dois anos depois, tinha, tipo assim, 300 pessoas indo em show. Isso em 2003. Aí em 2005, já meio que vinha tocar em São Paulo. Já estava meio que aparecendo na MTV. Para aí, em 2007, já estava assinado com o Bonadio. E intuitivo, voltando a exatamente esse ponto, você acha que você leu alguma coisa sobre isso? Ou foi muito intuitivo? Não existia. Não existia, assim... Não existia nada. É isso que eu falo. Quando eu comecei a ler esse livro que se chama Como a Música Ficou Grátis, eu percebi como, obviamente, por a gente ser privilegiado, a gente era de classe média, eu não tinha computador, mas meio que todos os meus amigos tinham. Então, a gente conseguia viver uma coisa que estava acontecendo mundialmente, mas sem ter a menor noção. Porque quando eu li nesse livro, ele fala assim, quando começou a ter os primeiros MP3, foi tipo assim, em 96, sei lá, era assim, os MP3 de disco vazado, assim. Mas assim, em 98, meus colegas já estavam ripando coisa. Em 99, a gente já estava chegando o disco do NoFX, do Lego Elk, a gente nunca teria acesso aqui. Se fosse... Não é nem a importância, não tinha como. É engraçado que você está falando aí em 2001, para você ver como é diferente a questão da idade, né? Eu estava aqui, morando em São Paulo, naquela gravadora Paradox Music, que não existe mais. Paradox! Lembra disso? Claro, porra. E aí, velho, a gente não falava em internet, a gente estava vendo Raul Gil, Web, fazendo todo aquele programa de TV, TV Cultura. Cassinão. Cassinão, e Raul Gil pra caralho, e ninguém falava de internet. Então, era uma coisa que estava acontecendo na casa de uma galera, no mundo inteiro. A gente sentia parte de algo. E a gente não, porque se eu soubesse que estava acontecendo aquilo, porra, é óbvio que eu ia tentar entrar, mas estava assim, nesse mesmo momento estava um monte de banda, no Fotolog, logo em seguida, né? Vocês estavam se apropriando de algo que vocês nem sabiam, do tamanho. A gente não sabia o que era, não sabia o tamanho que tinha, mas a gente se sentia parte de algo assim, ah, nós somos as bandas da internet. Então, eu encontrei releases da Fresno, que eu escrevia assim, de 2001. É, porque isso o quê? Porque a internet... Porque era isso, porque... Às vezes, a música não tinha nem qualidade ainda de gravação, assim, para tocar na rádio, e mesmo que tivesse, o cara da rádio não ia tocar, porque não chegou com um divulgador lá, não chegou com uma gravadora. Então, o cara não... A gente não era levado a sério por esse mainstream, né? Tinha duas gravadoras do Rio Grande do Sul, que era Orbit Music, que era da RBS, da Atlantis, daquela coisa. O T.D. era o diretor artístico, né? Era a Som Livre do Rio Grande do Sul, assim. O T.D. não, que hoje ele é muito brother, mas na época eu me lembro que eu levei um CD lá, já era uma gravação boa da música Onde Está, que foi uma música que bom, boa, anos depois. E eu levei essa Onde Está, porque eu queria muito que lançasse pela Orbit, assim, porque eu via, eu queria que o meu CD não fosse para o mercado, né? E aí eu olhava no CD assim, ah, Orbit Music, eu ia lá assim, olha aqui, CD da Fresno aqui, aí eu lembro que a mulher falou, ah, o T.D. não está, não sei o quê. Aí quando eu estava indo embora, veio o T.D. descendo, assim, eu fiquei, caralho, eu já contei isso para ele. Fiquei assim, porra, mano, e aí? E aí eu deixei o CD lá, isso foi no meio daquele ano, aí no final daquele ano, o T.D. ligou, tipo assim, bom, a gente quer conversar com a Fresno aí. Só que aí eu me lembro que a gente já estava muito convicto do underground, assim, e a gente super esnobou, assim, que é? Agora é tarde demais, por quê? Porque naquele, não lembro que no dia, que ele ligou, a gente tinha saído na capa de um caderno, que seria o equivalente ao segundo caderno da Zero Hora, que é o jornal maior que tem lá, tipo assim, o fenômeno Fresno da internet, aí a gente estava se achando muito, assim. Cara, ainda tinha esse termo, um fenômeno da internet, Era um fenômeno da internet, né? Tem matéria do jornal Hoje, que saiu também, porque era assim, um bagulho que pertencia à internet, então eu andava em qualquer lugar tranquilamente, mas eu entrava numa lan house, saca? Aí, tipo assim, quando a gente foi tocar em Recife, me lembra? A gente foi tocar em Recife, e a gente ficou uma semana lá, não sei por que a gente ficou uma semana lá, mas acho que eram os voos mais baratos, assim. Aí a gente ficava indo direto numa lan house, e aí, nessa lan house, mano, só tocava Fresno, tá ligado? Tanto que, então assim, era isso, fazia parte de um mundinho ali, assim, era um negócio que a gente não sabia o tamanho que ia tomar, e tinha total uma separação, assim, o tamanho que a gente tinha na internet, que na época não era tão grande, era enorme. então quem é, tava lá, conhecia, a gente era do mainstream da internet, tanto que eu comecei a ver a entrada do mainstream, ou seja, bandas que tocam em rádio, Jota Quest, Rapa, sei lá o que, eu comecei a ver isso entrando na internet, e também vendo o poder que o dinheiro das gravadoras, faz até com a internet, porque a gente sentia que colheram um espaço meio sem jabá, era um espaço onde, tipo assim, tu vai se destacar, seja lá porquê, mas não tem como comprar a atenção das pessoas, e não tinha como, tu vai comprar banner na capa do UOL, não, não tinha como, então, mas a gente começou a ver como o mundo da internet foi virando uma espécie de cópia do mundo real, e hoje a gente vê isso, onde se compra views, se compra placement em playlist, se compra porra toda, tu compra amigos, tu compra comentários. É porque nessa época é bom lembrar as pessoas que não tinha nenhum modelo de negócio de ads ainda. Não existiam, assim, era até uma questão para o UOL, você lê ali a história, cara, como que a gente vai ganhar dinheiro? Teve um momento que ninguém sabia como ia ganhar dinheiro, esses portais já tinham acesso para caramba, como que a gente vai ganhar dinheiro? total, é esse breu aí, vocês cresceram no breu ali. Eu lembro quando o Facebook, sei lá, o Facebook já é mais tarde, mas começou a ter propaganda no Facebook, todo mundo ficou escandalizado, escandalizado, os caras vão ganhar dinheiro. É, o próprio MySpace, né? MySpace também, tudo isso a gente foi muito, a palavra, early adopter, todas essas coisas a gente pegou muito cedo, porque a gente era muito sagaz na internet, a gente estava ali, a gente era a molecada da época, né? Mas você também no mundo offline, você estava indo no TD, estava batendo na porta das pessoas, né? É, cada um ficava com uns 200 filipetas, e tinha que levar, a gente ficava na semana do show, levava para as escolas maiores, assim, ia lá no Júlio de Castilhos, que é um colégio estadual enorme que tem, ficava lá entregando flyer do nosso show, aí tinha um cara que já meio que conhecia, a gente já trocava uma ideia ali, então assim, ainda existia um mundo real, ainda existia, por exemplo, o que a gente estava discutindo esses dias, sobre as cenas, né? Eu acredito muito que cenas são ligadas a lugares, né? Sim. Assim, ah, os CB-Dibs em Nova York, né? Exatamente. Então, porra, em Porto Alegre tinha uma cena, que era o Garage Hermética, que era onde tocava as bandas alternativas, de rock, de punk rock, de hardcore, de tudo que fosse alternativo, entendeu? E esses lugares, se você fosse lá, você estava numa balada, basicamente, onde ia tocar uma banda X, mas assim, aquelas pessoas pertenciam àquela cena, aquelas pessoas eram conectadas com aquilo, aquelas pessoas iam ser impactadas por qualquer coisa que tu divulgasse, então, para se inserir na cena, bastava colar nesses lugares, assim como aqui em São Paulo, a galera colava no hangar sem saber que show que ia ter, então, às vezes, tu fazia um show que ninguém conhecia, mas tu tinha uma sexta-feira no hangar, ia acabar tendo uma galera, porque ia. Então, assim, a cena era ligada a lugares, assim, se tu for pegar, levar para o hip hop, tem, sei lá, as batalhas do metrô, né? Entendeu? Metrô Santa Cruz, sei lá, mas assim, tinha lugares, assim, e hoje eu percebo que muitas cenas são baseadas, às vezes, em não lugares, são as coisas que são completamente pertencentes ao digital, é o normal, hoje isso não dá para lutar muito contra, mas fica difícil se inserir, eu acho que fica muito insular, assim, a gente tem artistas, às vezes, com dois milhões de ouvintes enormes, o cara nunca pegou um violão, nunca fez um show, ou, às vezes, ele não tem nenhuma rede social com gente suficiente, apesar de ele ter muitos ouvintes, mas ele não consegue nem, ele não sabe nem como falar com esses ouvintes, porque o Spotify não te deixa mandar um e-mail para os caras que ouvem a tua música. É, o Spotify é o pior lugar ali de relação, né? É, mano, tem um número que, quando você abre o Spotify for Artists, às vezes as pessoas de casa não sabem isso, quando você é um artista, você tem um Spotify de artista, que tem dados, os dados que eles querem que você saiba sobre quem ouve a tua música. São super rasos, né, na verdade. Aí tem tipo assim, mas tem um dado que é, quantas pessoas ouvem mais a tua música do que qualquer outra? Sim. E é um número sempre pequeno em relação aos teus milhões de ouvintes, sei lá, tem tipo assim, mas assim, eu não posso mandar um, eu não posso mandar flores para essas pessoas, eu não posso saber quem são essas pessoas, entendeu? Porque tu, esse dado aí, tu não tem acesso a ele, assim. Mas eu acho que está no plano... Tem um bagulho, não, eu estou zoando, eu tenho um bagulho de privacidade, eu sei, mas é difícil assim, tem muitos dados que a gente não tem. mas no contrato que a gente vai lá para ser como ouvinte, já está liberando tudo isso, porque eles mandam para o nosso e-mail, né, mas eu acho que em algum ponto vai, já está no business plan deles, em algum momento os artistas terem mais acesso. É, tu já consegue botar meio que umas espécies de stories ali. De stories ali, né. Tu pode subir um podcast, pode fazer uma audição guiada do teu álbum, tudo vai chegando. Mas é como eles são concorrentes de, imagina, tem uma briga pesada. Mas eu ainda sinto que eu não consigo falar com os caras através da plataforma onde eles estão ouvindo minha música, né. Uma delas, na verdade, né. Tu não sabe quem mixou a porra do disco de ninguém, aí eu tenho que abrir o Tidal para saber quem mixou, se esse cara botou quem mixou, porque às vezes ele não botou. Então tu não tem muito um substituto para o encarte, né. A gente está tentando fazer lá no, desde o iTunes, assim, ah, um encarte meio digital. Mas é difícil, né, não traduz muito bem isso. Então, então assim, acho que as coisas são muito baseadas em um negócio digital. E a gente ainda pegou uma época onde ainda existiam os lugares, assim. Quando você começou a fazer essa, desculpa, quando você começou a fazer esse intercâmbio com as bandas, foi como? Foi orgânico? Vem para Porto Alegre que eu vou aí para... Foi orgânico, porque na época, isso pré-Trama Virtual, pré-MySpace, pré-Orkut, existia o mp3.com. Eu não sei se chama mp3.com, que em 2000, no mp3.com, você já subia suas músicas, elas eram streamadas de graça, algumas tu podia ter download e ele revertia a renda dos patrocinadores do negócio para pagar os artistas. Então, naquela época, as maiores bandas do Brasil no mp3.com, naquela época era Dead Fish, era Sugar Cane, era o Aki Kids lá do Rio, o Rivets, que também era do Rio. Aí tinha assim, quantos caras já fizeram no bagulho? Tinha assim, dois mil dólares, cinco mil dólares. Era um absurdo. E eu ficava assim, cara, eu quero uns dólares aí também, mano. porque era um... Mas assim, isso era em 2000 e tu já conseguia, já tinha charts por cidade, por país, por estilo. Então, eu me lembro que eu achei uns prints que era assim, um chart que era de emo no mundo inteiro. Aí, a primeira era, sei lá, falar o tibói, uma química romântica e a quinta era Fresno. Porque a gente era muito bom, a gente ficou muito bombado no mp3.com. E aí, no mp3.com, tu tinha direito de botar um link e esse link você botava para um guestbook, que era um livro de visitas. E ali, a gente pegava contato, assim, sei lá, um dia o cara do Hemoponto, lá do Rio, comentou, o Daniel Ferro, que depois é nosso amigo até hoje, fez vários clipes nossos. Aí, ali, rolava um contato e rolava esse negócio. Tu trazia o cara pra cá ou nem trazia, porque ninguém tinha dinheiro pra nada. Então, assim, a gente vai tocar no Rio, abrindo pra tua banda e depois a gente vai tocar em Porto Alegre, abrindo pra minha banda e tu levava uma bolsa cheia de CDs teus e de outras bandas pra vender, que também é um negócio muito louco que é difícil traduzir pro digital, assim, por exemplo, se eu tô lá, abri a barraquinha, terminou o show da Fresna, a gente abriu a nossa barraquinha pra vender o nosso disco da vez em uma camiseta. O fã vai lá e vai comprar um disco com a camiseta, acertar com grana. Mas se eu tô lá com um disco do NX Zero também, um disco do Gloria, um disco do Dead Fish, um disco do Garage Fuzz, um disco do não sei o quê, então a gente assim, eu dava uma caixa de disco pra aquela banda, aquela banda dava uma caixa de disco pra mim. Que legal. Então eu tinha uma distribuidora e a gente tinha disco de muita coisa, aí o cara ia lá e comprava cinco CDs. Mas você repassava pra banda? Não, porque eu trocava. Porque eles tinham dado também, né? É, então a gente trocava. Que legal, velho. E aí, tipo assim, e nessa parada, tanto que esses dias aí, mano, a gente encontrou uma mala assim com muitos CDs. Eu falei, caralho, mano, deve ter coisa aqui que é rara, né? Nunca soube disso que vocês faziam isso, cara. Isso era um bagulho completamente do hardcore, assim. Eu acho que é uma cultura bem do hardcore. Mas, de novo, eu te pergunto, intuitivamente a galera fez isso ou vocês ouviram falar que a banda em algum lugar do mundo fazia assim? Eu acho que é um negócio... Assim, a geração que era mais informada a respeito disso é uma geração que veio antes da gente. Se tu pegar o Dance of Days, o Hating, essas bandas mais velhas, eles de fato se correspondiam com os selos gringos, né? Porque a fonte inspiradora dos caras era muita coisa lá de fora. O punk rock, né? Ele é todo bem importado, apesar de ter muita coisa nacional que incorporou muito bem aqui. Se pegar o Collor, o Rastro de Porão, é um negócio que é brasileiraço. Brasileiro pra caralho. Entendeu? Mas a matriz desse pensamento de cooperativa é um negócio muito das cenas punks da Alemanha, da Inglaterra, até dos Estados Unidos. Então, era meio importado esse pensamento, mas é um pensamento muito foda. Que ele é contemporâneo até hoje, na verdade. É, o bagulho mais contemporâneo que existe, né? E rolava isso. Então, a gente meio que erudou isso já meio sem saber o que que era, mas mais tarde eu fui descobrir que era de fato a prática da cena, assim. E que fazia a cena ser uma cena. E ela foi ampliando os locais, né? É, em algum momento ficou maior que o mainstream, né? Tu falou que tu tava lá levando os bagulhos da Paradox no Raul Gil. A gente nem sonhava, a gente nem achava que precisasse disso, porque a gente achava que talvez a internet fosse ficar tão grande e hoje ela é, que tu não precisa ir nesses negócios. E ao mesmo tempo tu vai lá e grava o teu som do jeito que tu quer, entendeu? Eu penso, sei lá, se pegar um top 100 do Spotify, assim. Pô, é uma porcentagem muito grande daqueles artistas, eles nunca foram na TV e se eles forem na TV eles não vão poder cantar a sua própria música, porque é uma doideira, é impublicável, é politicamente incorreto, e o que faz às vezes o negócio ser grande, bombado, é o fato de ser ultrajante de alguma maneira ou de ser contra o padrão, de ser anárquico, de ser punk, é um bagulho que deixa músicos mais conservadores e adultos putaços, assim. Então, o que a gente meio que percebia na época é assim, acho que um dia o underground vai ser tão grande que a gente nunca vai precisar assinar com a gravadora e a gente achava isso. Mas naquela época esse mundo ainda não tava pronto, a gente percebeu um dia que a gente tinha chegado no teto do underground e que alguns artistas já estavam assinando com gravadoras, esses artistas moravam em Rio de Janeiro, São Paulo, o Forfã ficou com o Liminha, a Irene X Zero foi pegada pelo Bonadio, aí, sei lá, todo mundo foi meio que assinando e essas bandas... D-Bob assinou. D-Bob foi a primeira, eu nem conhecia eles antes de estar na gravadora, mas todas essas bandas surgiram e deram uma bombada, eu entendi que existia um mundo fora do underground, eu achava que aquilo ali já era o máximo, mas no mesmo tempo a gente meio que não se sustentava, não ganhava uma grana, ganhava uma grana pra meio que sustentar a banda, então a gente conseguia fazer nosso próprio disco, a gente conseguia fazer nosso mestre, conseguia viajar sem gastar dinheiro, mas a gente quase não pegava dinheiro pra gente, porque a gente ainda era meio adolescente, a gente meio que morava com a mãe e pai, e aí eu não tinha ideia, ou seja, a gente meio que nem pensava em fazer aquela parada virar financeiramente, mas aí quando a gente percebeu que existia um mainstream, que ele era muito, que aí tem até uma frase que marcou, quando a gente assinou com a Universal, no caso com a Arsenal, e aí eu lembro que o Rick Bonadio, ele adorava a música Quebra as Correntes, que já tinha estourado na MTV, ela tinha tocado muito na MTV, ela tinha sido indicada a uma categoria lá, escolha da audiência, e aí quando a gente fez um DVD que era cinco bandas de rock, a MTV percebeu que nenhuma banda daquelas ia segurar um show pra uma multidão, aí estão juntas cinco, que aí vai ficar bom, e aí, mano, a gente participou desse DVD, e eu lembro que o Bonadio queria muito que o single fosse Quebra as Correntes, eu falei, mas Rick, essa música já é um sucesso, ele, sucesso aonde, sucesso aonde? tu acha que no Brasil profundo as pessoas conhecem isso aí, isso aí é São Paulo, isso aí é capital, isso aí não é nada, aí ele deu a menosprezada, porém com muita razão, assim, porque eu tava sendo meio, tava achando que a gente, tava achando que sucesso e que bombar era aquilo, e era, a gente tava muito bombado, mas ele falou assim, cara, vocês vão, sucesso é quando realmente, assim, a tiazinha da rua ali, e quando tu passa numa loja de calcinha e tá tocando tua música, assim, isso é sucesso, aí eu falei, aí eu paguei pra ver, assim, mas aí eu me lembro que a gente acabou não trabalhando quebras correntes, acabou trabalhando polo, que era a nossa aposta da época, e a música bombou para um caralho, aí eu entendi, assim, que é o sucessão Brasilzão profundo, colar no cabeleireiro e tem uma foto tua lá pros caras fazerem igual na quebrada, assim, aí, meu irmão, aí eu senti um bagulho. Nesse túnel do tempo, nessa linha de tempo, vocês estão no, porque a indústria teve aquela, foi lá na lama e ela tá subindo de novo, talvez a gente tenha algo que a gente não viu ainda, mas eu acho que vocês foram a última leva. Foi a última vez que investiram em banda do jeito antigo, assim, que é vamos contratar um a cinco, vamos botar um caminhão de dinheiro e se uma bombar, vai pagar a conta das outras. Foi o final disso, assim, mas já era sintomático que, por exemplo, a gente era muito bombado, assim, e vendia, sei lá, 70 mil cópias. E na época, o que se tratava de grande, tinha que vender 250 mil, era pitch. Não, e olha que 250 mil também, porra, o quatro coiote do RPM que foi flop, vendeu perto de 500 mil, era tipo assim. É, e era um flop pra época. Era um flop pra época, né? É, mas na época tinha que vender, ainda tinha coisas frescas, assim, o Tchale Brown vai dar um milhão, cara, o Dos Hermanos, então, assim, mas a gente tinha esse pensamento, assim, de tanto que gravador, principalmente nesses moldes antigos, eles sabem que se eles começaram a te falar muito que você tá bombando, tu vai começar a se achar lá dentro. E aí, então, eles trabalham muito com a autoestima do artista pra fazer ele nunca achar que ele tá bombando. então, toda semana era uma reunião pra apagar um incêndio fictício, assim, tipo, ah, a música você tá parando de tocar na rádio, cara, o que vocês estão fazendo de errado? Ah, tá parando de vender show. Mano, você tava muito bombado, não conseguia passar na frente, às vezes eu passava sem querer na frente de um colégio, e tipo assim, não conseguia passar, aí eu ficava, mas assim, mas aí eu entrava na gravadora, né, na reunião, e era esse papo, assim, não, não, porque, ó, não tá rolando, não tá bombando, não tá bem, não tá bem, porque se os caras falassem, ó, meu disco de ouro, vocês tão bombado pra caralho, peçam o triplo de dinheiro no próximo contrato, né, mas a gente caiu que nem uns patos nisso, assim, porque a gente achava, e também no mesmo, na mesma firma tinha o NX Zero, que era mais bombado, era mais mainstream, então era fácil fazer esse, e aí comparava, porque olha aqui, vejo bem, o NX Zero é sucesso, aí galera, vocês aí, não sei o que, rolou coisas horríveis, assim, foi, aí foi um bagulho que a gente percebeu que tudo que a gente gostava, né, tudo pelo qual a gente fazia música, não importava muito, assim, não importava nem ser bom, a gente se importava muito em ser bom, a gente queria sempre melhorar, a gente queria sempre investir mais no som, na foto que a gente vai fazer, no lançamento, no clipe, e aí a gente percebeu que aquilo ali era bem secundário, assim, naquela época. Não, pro pensamento daquelas pessoas também, né? Pro pensamento daquelas pessoas, não é todo mundo de gravadora que é assim, mas assim, a gente percebia ali, esse pensamento, e ao mesmo tempo, ah, é as bandas novas, foda-se esses caras aí, vamos contratar eles, porque é o que a galera está ouvindo, mas foda-se esses caras aí, mano, o que esses caras aí estão pensando? Então, a gente se sentia meio, meio escanteado, assim, e, mas era isso, e sempre, sempre parecia que estava tudo errado, né? Aí, tanto que eu fui perceber o quão bombado se estava, e o quanto grande a gente estava, muitos anos depois, caralho, você estava bombado, mas nem sabia, porque o que se dizia era isso, assim, ah, vocês estão muito mal, é o que você falou, né? Como é ali um limite entre o mercado antigo e o que virou o novo daquela época, realmente ainda tinha os resquícios de alguns estouros vendendo um milhão, então aqueles 70 mil, eles não estavam olhando, tipo, o engajamento dos fãs, que é bem diferente, que vocês estavam construindo, né? A cultura que estava sendo criada, então, para eles era, eu me lembro muito, que é tentar fazer uma ponte do Anist, do Forfam com a Universal, na época do Daniel Silveira, e olha que era uma época que já não vendia nada, mas a Paula Fernandes apareceu e vendeu lá aquele DVD, sei lá, dois milhões, né? Sim. Mas, tipo, quem é o Forfam? Nunca ouviu falar, e olha que a gente está falando aí de dois mil e muitos, E aí o cara, você vai numa escola e vê quem é os caras, né? Vai na rua. E os moleques estavam enchendo o Fundição Progresso, né? Isso. Mas eles também se sentem, até o Sketch, porque eu não perguntei isso para a Ana Butler, né? Mas, cara, a gente sempre foi meio que cagaram para a gente na MTV. Assim, o Forfam se sentiu sempre muito um preconceito ao Forfam, como se fosse uma coisa de uma segunda linha. É que a MTV era muito paulista, né? E o Forfam muito carioca, né? mas mesmo assim, tocava, assim, eu não era, não tinha muito amigo, assim, mas eu não me lembro de sentir eles escanteados, assim. Eu acho que o que foi escanteado na MTV, em algum momento, era basicamente tudo que não fosse emo, hemocore, ou hardcore, ou punkzinho, que tivesse assim, aí realmente, se tu era uma banda indie, sei lá o quê, tu fazia assim, sai daqui, né? Porque foi um momento ali que, mas a MTV sempre caçou isso, né? Uma época, a gente não pegou, mas quando Mamonas e os caras morreram, se tua banda não fosse engraçada, ela não era viável, ela tinha que ser engraçada. O próprio Vies, por exemplo, o Raimundos, que não é exatamente uma banda feita pra ser engraçada, mas na época, eu tenho certeza que o Vies, dentro da gravadora, assim, ah, os caras engraçados, o Selina Bicicleta, haha, só que tipo assim, então tudo tinha que ser meio engraçado, teve aquela febre de bandas... Bem humoradas, pelo menos, os outros, os outros, os Babacosmica, na Lagoa, sei lá o quê. Um monte, cara. Aí chega um cara um pouquinho mais triste ali, tipo assim, sai daqui, maluco. Era bizarro, assim, mas nessa época a gente nem tinha banda, mas eu percebia isso, assim. Cara, o engraçado é que quase tudo que você me conta desse período pré-assinar com gravadora é o que, na verdade, os bandas têm que fazer hoje, né? É só entender aonde, como, aonde tá essa cena não física, né? Não localizada. Não é mandar spam pras pessoas. Não é. Mas ainda, por exemplo, eu tava tendo um papo com um grande amigo meu que eu troco muita ideia, que ele tem uma agência nos Estados Unidos, né? As empresas estão voltando a mandar carta, porque não é porque o encarte com aquelas... Negócio com desconto, né? Ah, não, tá assim, o cuponzinho com desconto. O cuponzinho, só em algum momento a caixa de e-mail das pessoas era tão cheia disso que passou a ser ineficaz. Só que hoje a caixa de e-mail é cheia e a tua caixa de correio não tem nada. Então, quando chega uma coisa na tua caixa de correio... Tu fala, nossa, que incrível. Caralho, que foda. Então, os caras já estão entendendo em marketing local que, opa, tem uma caixa cheia, mas tem outra que ninguém manda nada. O que eu posso mandar de especial pra aquela caixa de correio? Que faz sentido, né? Nossa, faz muito sentido, né? Porra, quanto tempo você não recebe um anúncio sem ser conta? E várias contas agora nem chegam mais em papel, né? Nem chega, é, total. Então, sei lá, o fã do Friends recebe um negócio de surpresa e aí eu li de uma banda gringa que tinha um cubo de superfã, né? De assinatura que eu esqueci o nome da banda. E aí no Natal de três ou quatro anos atrás os caras mandaram um vinil gratuito que não estava no contrato com a tal da assinatura. E os fãs, bicho, aquela parada foi uma loucura. E os caras falaram, em vez da gente gastar tanto de marketing a gente mandou preensar que é o melhor marketing de todos, né? Você mandar um vinil de surpresa para o teu superfã que paga uma assinatura anual para receber outra coisa. Ele não está pagando para receber um vinil anual. Então, porque chegou na casa, físico, né? As pessoas. Mas eu acho que é isso. Tudo que você fez ali naquele momento é o marketing guerrilha. É, total. Sem você nem fazer ideia de que estava fazendo o marketing guerrilha, né? É, porque se tu sabe o que é, se já é um bagulho testado, aí não é tão guerrilha, né? Aí já vai ter um nome, vai ter um nome em inglês, inclusive. Mas a gente mimicava, assim, por exemplo, na cena dos Estados Unidos, tinha a cultura do street team, né? Que era pegar os fãs. Era tipo um fã-clube, só que às vezes o fã-clube ele é parte do fã, então ele parte das demandas de fã e às vezes... E o street team era um fã-clube que partia da banda para assim, ó, tá, vocês são fã mesmo, vocês querem ajudar a nós. Até hoje, cara. Então, vocês querem ajudar a nós. Então, assim, aí era um fã-clube organizado pelo artista. A gente tinha um street team da Fresa, tinha uma cambada de assinatura e eu mandava um e-mail para essa galera falando assim, ó, galera, manda e-mails para essa rádio aqui, liga para essa rádio lá, que eram rádios que já meio que tinham nossa música, assim. Eu me lembro que uma vez um cara da da 107, que era uma rádio de rock lá de Porto Alegre, o cara respondeu um fã e aí o fã me encaminhou, assim, tipo, o cara respondeu, manda esses caras ir parar de mandar a família mandar e-mail, porque a gente não aguenta mais receber e não vai tocar essa merda, essa música desses caras nunca. E um ano depois eu estava tocando. Você tem essa parada até hoje guardada? Não, eu devo ter em algum lugar, eu tenho uma pasta, assim, que eu guardo essas coisas, né? Mas teve isso, sim. Aí um ano depois eu estava tocando que eu não tinha como, porque aí esse fenômeno de internet, ele, assim, o cara ligava para a rádio e vai ouvir as coisas que ele não... Porque não era só Fresno, eram várias bandas, eram várias coisas. Aí o cara ligava a rádio e via que ele não se identificava com nada daquilo. Ele trocava de rádio. Mais ou menos... É, não, eu desligava o rádio e ia ouvir música no computador. É como hoje, assim, às vezes um molequinho está lá e vai ligar a TV. Por exemplo, a minha filha já vem de uma geração, minha filha tem cinco anos, ela já vem de uma geração que ela nem sabe o que é a TV. Ela não sabe que existe um negócio que tu assiste, que eles decidem em que horas passam as coisas, né? Então, que tu não pausa. É um bagulho surreal para ela, sim. Então, às vezes uma galera mais velha mesmo liga uma Globo, uma TV e fala assim, que isso, mano? Aí volta lá, vai ver o Gaules jogar Free Fire, sei lá, na Twitch. É isso a TV para o cara, assim. E aí, ah, não gostei, pum, troca, troca. E aí o cara fica só vendo aquilo. E tipo, e nessa época isso era o equivalente da galeria. A galeria estava ouvindo MP3, baixado, sei lá onde, porque ligava a rádio e estava tocando coisas velhas, né? Tipo assim, coisas velhas para eles, né? E eles em algum momento cada vez mais não tocavam o novo, de jeito nenhum, né? É, porque não existia o modelo de trabalho para fazer a banda independente tocar na rádio. Porque qual era o modelo de trabalho? Era um divulgador. Chegava ali, da gravadora, negociava o preço. Era jabá. Se não era jabá, era no mínimo um relacionamento, assim, pô, toca aí a nossa música e pá. Não existia os caras ouvir as mais pedidas. Foda-se as mais pedidas, tá ligado? Isso a gente foi sacando, assim. E é... Mas ao mesmo tempo a gente foi sacando enquanto estava super entrando nesse game via a gravadora. Então a gente meio que nem sabia muito o que estava acontecendo. Por trás, né? É, total. Agora, na prestação de contas, porque, por exemplo, nos Estados Unidos muita coisa é recupable, né? Então, por isso que dizem, cara, você entra na gravadora você faz sucesso adividado, né? Porque ações são decididas sem o conhecimento do artista. Ah, sim. Eu tenho esse número aí. Não é para a galera entender, né? Porque às vezes a gravadora faz investimentos e depois ela vai te cobrar. Claro. Alguns sim, outros não, né? É, mas o nosso contrato, por ser um contrato old school, na época, e por ele ser feito pensando em vender um milhão de cópias, então, assim, eles investiam na gente ou em outras bandas, o mesmo que eles investiam para bombar o disco do Leonardo, só que não volta o mesmo. Rock era diferente, é isso que eu falei. Era mais comportamental. Tinha outros jeitos até de monetizar. De monetizar. Mas naquela época não se previa isso. Não tinha uma previsão de, pô, vamos ganhar no show, vamos ganhar no merch, não tinha isso. Então, eram no disco. E o fã quebrado, jovem, que nem tinha CD player mais, e aí não vendia no que eles queriam recuperar, né? Mas, mas total, assim, eu me lembro quando acabou o contrato lá na gravadora, a gente percebeu que os caras, em primeiro lugar, nunca tinham pagado royalty. Assim, o royalty de CD, né? Como a gente ganhava dinheiro com show, ganhava dinheiro, isso aqui, aí tinha, assim, a gente sabia que tinha um dinheiro lá para cair dos CDs, mas meio que nunca tinha caído, assim, aí quando a gente saiu, afinal de contas, aí tá bom, vamos, 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 vamos fechar isso aí. E aí caiu, assim, muito pouco, cara. Mas, assim, eu vou falar o quão pouco foi, tipo assim, 15 contos para cada um. 15 mil reais, tá? Não é 15 milhões de reais. Tem cara que acha que é 15 milhões. De todo aquele lance que aconteceu, né? De quatro anos vendendo discos, e pessoas chorando, e show, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, aí depois eu fiquei pensando, porque a gente virou independente, e a gente continuou usando muito do modus operandi de banda de gravadora. Então a gente tinha um divulgador de rádio. Na época era, sei lá, três, quatro pau por mês. Aí o divulgador de TV São Paulo, três, quatro pau por mês. Vocês mantiveram, então, uma estrutura de gravadora independente. Divulgador de TV Rio, três, quatro pau por mês. Então, assim, a gente tinha que fazer, sei lá quantos shows para pagar essa galera. E aí rolava, eu lembro que tinha promoções do tipo, ah, os fãs vão ganhar um churrasco com a banda, sei lá. Aí os caras pegavam os fundos lá da gravadora, e botavam um quiosque, e montavam um palco, um churrasco com espetinhos mini, e não sei o quê. Aí eu, vocês gastaram dez? Aí eu comecei assim, os caras gastaram dez conto para fazer o Super Feliz, em vez de botar todo mundo no Habibs. É a mesma coisa, sabe? O lance é com vocês, né? É, o lance é com a gente. Era muito bom. Você me leva na casa do cara, o pai do cara faz um churrasco, não gasta nem com a carne. Então, assim, tinha coisas que eram moda antiga, literalmente, dinheiro jogado fora. Se jogava muito dinheiro fora, sabe? Ah, a gente vai fazer um programa no Rio de Janeiro. A gente levava todo mundo, todo mundo ficava no hotel e eu achava maravilhoso ir para o Rio de Janeiro para fazer o Caldeirão, sei lá, a Xuxa, e ficar num hotel, chegar um dia antes e passava som. E toda a minha equipe lá, tipo assim, três holds. Cara, você está fazendo TV, eu preciso de três holds. Então, assim, porque era muito dinheiro jogado fora. E aí, obviamente, sobra 15 conto, que bom que sobrou alguma coisa. Porque vai ser tudo... E quando a gente se viu independente, e aí a gente começou ainda a operar nesses moldes, a gente começou assim, cara, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, porque a gente tinha muitos fãs nossos que a gente chegava sem precisar de jogar nesse bagulho. Obviamente, isso causou um ostracismo da banda em relação ao mainstream. Então, tu vai lá, o Celso Portioli, provavelmente, ele não ouviu falar de Fresno há alguns anos e fala, a banda acabou, né? Mas a gente estava em atividade com nossos fãs aqui, até porque, depois de um certo momento de exposição, não importa quanto dinheiro tu enfia para ir na TV, não é mais interessante. Ficou velho, aí tu vai... Às vezes, por posicionamento, é legal não ir, né? É, ou tu vai mais esporadicamente, a novidade agora é isso aqui, isso aqui. Então, não valia mais a pena, assim. Aí a gente começou a cortar custos porque a gente percebeu, assim, ah, era isso que os caras gastavam, né? Então, a gente começou a cortar, 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 até entender, assim, tá, a gente é uma banda independente, então a gente opera de maneira independente. A gente opera pelos nossos canais independentes e, às vezes, vão chamar a gente para algumas coisas, mas a gente não precisa ter uma estrutura gigante para receber isso. Então, a gente foi aprendendo, assim, a ser uma banda independente. A ser uma banda independente que veio do mainstream, né? Porque é diferente, também, de ser uma banda independente pequenininha, né? Sim. Que aí é muito louco, né? Porque aí, às vezes, as pessoas me pedem conselhos, sei lá, dicas e eu... Cara, eu não sei. A tua vida é a tua vida. Se eu contar o que eu fiz, pode ser até legal de ouvir como história, mas não quer dizer que tu vai ter que fazer isso porque ninguém me disse para eu fazer aquilo. Talvez o que eu tinha fosse uma gana, assim, uma espécie de cara de pau, mas principalmente... É um instinto empreendedor que é seu também, né? É, principalmente um instinto que talvez se eu não fosse... Talvez se eu não fosse músico, ele ia ser aplicado em outra coisa. Porque quando eu queria ser publicitário, eu lembro que eu estava no colégio ainda, no segundo ano, e eu ouvi falar que tal agência tinha estagiário mirim, assim. Só que era mentira, porque não pode. O nome disso é trabalho infantil. É, no Brasil. Aí eu cheguei numa... Aí eu cheguei na agência com uns desenhos, assim, que eu tinha feito. Oh, eu quero trabalhar aqui. Com quantos anos, cara? Quinze, sei lá. E aí... E aí eu cheguei lá e o cara, assim, vai para casa, meu. Você é um adolescente, mano. O que é isso? E aí eu não sabia como agir, assim, mas ele achou muito louco. Porque depois, quando eu entrei para a faculdade, eu quase estagiei lá, mas aí a banda já estava acontecendo. Você chegou a fazer, então, a faculdade de publicidade? É, eu cursei e muito cedo eu percebi que eu ia usar aquilo ali só para me trazer um conhecimento, mas não necessariamente me formar. Fechou ou não? É, então. Eu entrei em 2001. Aí, em 2001, eu esqueci de levar o RG no dia de fazer a matrícula. Aí uns 40 caras se matricularam à minha frente. E eu tinha passado bem, eu tinha passado em 19º. E, tipo, então eu ia me matricular no horário que eu quisesse, na Federal. E aí eu... Uma galera passando na minha frente, aí eu peguei os piores horários possíveis. Aí, no segundo semestre, aconteceu alguma outra burrada que eu pude me matricular muito pouco. E teve uma grande greve também nesse meio tempo. A greve dos universitários ali, dos professores, foi muito importante para a gente tocar. Porque a gente não tinha aula mais. E a gente, mano, todo dia ensaiava, assim, porque não tinha aula, não tinha o que fazer. E ficou uns seis meses parado, assim, sem voltar. E naquele tempo, mano, a gente fez música para caramba. Fizemos ensaio para caramba. E estar junto faz a grande diferença. É, não, total, mano. Essa greve ali, óbvio, foi terrível. Os professores só se fodiam. E ainda se fodem. Mas, assim, foi um negócio que provocou uns seis meses de vagabundagem nossa ali. Porque mesmo quem trampava na banda tinha horário livre, que seria horário para estudar. e, mas, enfim, se eu contar as paradas que eu fiz, eu acho legal de contar. Eu me lembro com saudade, assim, tipo, nossa, que legal que foi isso. Mas é isso que tu falou. Não é exatamente pontualmente essas coisas que eu fiz, mas vai desse espírito aí de correr atrás. Isso é muito amplo também, porque é muito diferente de ser chatão, né? Ou de ser obcecado e de, talvez, ser frustrado porque tu sonha muito e não consegue fazer as coisas. e tu fica... Então, também, vem uma... Também, a gente vai forjando aí uma habilidade de lidar com fracasso, com decepção, né? Que é do que a nossa carreira é feita. A carreira artística é feita de não, né? É muito mais, muito mais coisa que... É muito mais impossibilidades e coisas que não dão certo. Ou planos que são quase aquilo lá. A gente teve uns quases muito absurdos na nossa carreira, assim, principalmente na fase independente, que foi quando a gente... Porque, assim, teve sete anos de banda independente antes, quatro anos de banda mainstream, gravadora, bababá, que a gente teve dificuldade de lidar porque, como a gente tinha controle sobre tudo, a gente via pessoas decidindo coisas. E a gente dizia, sério, sério, essa capa, que terror é isso? Não tem noção? Tipo assim, porque é isso, porque... Ah, foda-se esses caras aí. Então, ainda estava muito mambambi, assim, a parada, né? De respeitar artista. Então, quando chegava lá como artista novo, na cabeça dos caras, era o primeiro disco. E vocês também não tinham a noção que vocês poderiam, sim, ali exigir coisas, né? Claro, a gente era muito... Se deslumbrou no sentido de falar assim, uau, reuniões universal, music, não sei o que é. Sala Caetano, né? É, Sala Caetano. Não sei se ainda tem, mas tem a Sala Caetano Veloso. Aí eu, pô, Sala Lucas Silveira, aí, 2050. Mas aí, então, a gente, justamente, por grossura nossa, assim, por não ter noção da vida, a gente deixava as coisas, assim, né? E também, eles te entochavam muito de show, né? Não a gravadora, mas o escritório. Então, tu trabalhava tanto que tu não tinha tempo de reclamar das coisas, assim. Aí, a questão do show, né, cara? É uma loucura, porque também... Quanta coisa inútil a gente fez, assim. Muita, né? Quanta coisa, assim, olha, agora vocês estão indo lá pra... Vocês vão ver agora 300 quilômetros, porque tem que ir nessa rádio aqui, não sei o quê. E aí, amanhã tem o show, mas amanhã tem dois shows, tá? E, tipo... Mas vocês olhavam as prestações de contas pra entender? Não, olhava e... Mas não entendia também direito? Eu também não acho assim, mas eu nem acho que a gente era roubado nesse nível, assim, mas, enfim... Não, não é nem a questão do roubo, mas é, tipo, por que esse show, né? É, mas rolava muito isso, tipo, por que esse show? Mas aí tinha uma cultura, tipo, reclamar de show? Rapaz, como assim? Mas era total. Hoje, por exemplo, a gente é completamente criterioso quanto a fazer show. Um, porque é impossível ir pra vários lugares do Brasil, como não existem mais contratantes, assim, ah, toma aí o show da Fresno e paga um cachê com tudo. Então a gente é investidor do nosso próprio show. Então a gente tem que investir num show que vai ter uma volta de alguma maneira. A gente não tem tanto dinheiro para perder, né? Então, às vezes, tem shows que simplesmente não tem como fazer. Não tem como fazer. O Brasil é muito grande. Voar tá muito caro. Levar bagagem tá mais caro que levar gente. Então chegou um momento em que cada vez mais a estrutura de uma banda de rock e ela vai virando tipo uma orquestra, assim. Vai ficando tipo assim, caralho, sério, que vocês levam amplificador? Como assim? Vocês levam bateria? Como assim vocês levam toda a banda? Como assim vocês saem de casa? Então, assim, foi ficando cada vez mais impossível levar a banda, sei lá, pro Nordeste ou pro Norte, assim, sem ter um puta de um patroa, né? E bem que não tem. Então... E vocês vão atrás disso? Porque talvez esse seja o grande lance desse momento, né? É um novo lance, assim, que é tipo correr atrás disso. Relação com novas marcas ou marcas estabelecidas, né? É, isso é muito louco, porque eu, enquanto o Lucas Silveira, pessoa física, eu me sustento bem assim com o publi, basicamente. Porque justamente por ter essa parada do Fresno lá do começo de ser sempre adotar muito cedo todas as redes sociais, eu tenho uma presença meio grande em praticamente todas as redes sociais, mesmo as que eu for criar agora, já que eu não tô mais em evidência e tal, mas sempre tô lá e aí isso gerou, sem saber, uma... um canal por onde eu poderia ganhar dinheiro, mas na época isso não fazia o menor sentido, não tinha como prever isso. Eu me lembro quando a Netflix veio para o Brasil há uns oito, sei lá, nove anos atrás, mandaram um e-mail, assim, pra eu divulgar uma série. Eu falei, como assim? Divulgar na minha rede social? Isso não pagava por isso. E aí, eu lembro de não entender o que tava acontecendo, assim, e hoje isso ser uma parada muito importante pra mim, de sustento, mas eu penso que quando pensam na banda, que ela é maior do que eu ainda, e talvez seja pra sempre, porque, inclusive as pessoas acham que eu sou o Lucas Fresno, eu sou o Lucas da Fresno, eu posso ter produzido o disco da Priscila, o disco da Manu, o disco do Capital, o disco da Gavã. Eu não sabia como que eu ia te anunciar, aí eu fui no teu Instagram e tá lá, Lucas Fresno, eu falei, ok, se ele bota isso no perfil... É, porque é o Lucas da Fresno, assim como é o... Aí tá lá o Guerra Fresno, o Vavo Fresno, e tipo... E... Mas tudo bem, eu sou o Lucas Fresno, mas assim, então é muito... E é uma coisa que às vezes os vocalistas que saem de bandas esquecem disso. Cara, você vai ser sempre ligado àquilo, desculpa. Assim, aí talvez num rolê mais pop, onde é um pouco mais maleável, sei lá, tu consegue desligar o Justin Timberlake do NSYNC, né? Mas em rock é muito diferente. Você vê que a gente teve várias tentativas de grandes cantores de grandes bandas e eu aqui posso enumerar Frejá, que conseguiu dar essa volta, né? Deus é Ju, ele me fez uma música boa. Sim, uma puta música. E o Nando? O Nando. Os outros Titãs, que são talentosos igual, não conseguiram essa ascensão que o Nando conseguiu, né? E o Titãs tem uma parada que eu acho que... Assim, eu não conheço todos eles, eu não sou amigo deles, mas assim, é uma banda com muita cabeça, né, irmão? Muita, cara. E sai todo mundo, só brandoso, Não tem lideranças... Assim, e não tinha lideranças claras, até tinham lideranças, talvez, na formação do palco, mas não tinha lideranças claras, tanto que saindo o Arnaldo e saindo o Nando, aí foi aí que eu descobri, cara, o Paulo Micros é o cara mais legal dessa banda. Aí, tipo assim, então, assim, sempre tem, tem muita gente naquela banda, literalmente. Podia ser três bandas. O Dream Team foi saindo, não contrataram ninguém novo e os caras que eram meio quase jovantes, de repente, você olhou e falou, caralho, mas esse cara cantava menos no show e hoje ele é o mais foda, né? Eu vi o Paulo Micros mesmo no acústico, assim, eu falei, o cara canta muito. Muito, né? É, aí eu falei assim, caralho, mano, essa banda tem gente. E aí, de repente, o Sérgio Brito virou o cara das baladas, que também, tocando piano, né? Eu curto pra caralho a história deles, o filme é um absurdo, né? Foda, foda. Então, assim, e é isso, uma banda com muita gente. Então, realmente, deu muita carreira solo ali, porque, assim, muita gente, muito compositor, né? Não é só gente com cabeça líder, assim. Então, era uma trupe, na real, né? Não era exatamente uma banda. E era, dizem que a votação era muito democrática, era voto a voto mesmo, né? Sim, mas justamente por ser assim, era muita treta. Nossa, imagina, cara. Ter banda não é simples. Ter uma banda com uma galera e fazendo sucesso desde o início, né? Porque é isso, menos tempo décadas, né? Irmão, a gente está chegando ao fim. Dá pra fazer capítulo 2 isso aqui. Mas a gente vai fazer um capítulo 2, que eu já vou te convidar aqui previamente, pra gente falar do Lucas Produtor. Eu acho que você tem muita história legal pra contar. Pô, sem dúvida. É legal mesmo, que você tem uma ascensão e, pô, tem histórias maneiras acontecendo, né? Ao teu redor. A gente tem aí a Manu Gavassi, que eu queria saber muito sobre o processo com ela, Priscila Alcântara. Uma galera incrível que está chegando a ti. Acho que você está construindo também uma segunda nova história como produtor musical. Sim. Que eu acho bonitante contar. Então, já está feito o convite. Volta a ele. Próxima vinda a São Paulo, mais pro fim do ano ou no início do ano, você volta pra gente falar de produção musical. Sem dúvida. É, porque aqui foi uma viagem no tempo, assim, que às vezes a galera que assiste não está ligada, né? Eu vi o capítulo, o teu programa com a Ana Butler. Ela é muito brother, ela é bem responsável, assim, naquela entrada da Fresno MTV e tal. E também, ela contou histórias do começo dela que eu não estava ligado. Que você também não sabia, né? Que eu estava nos Estados Unidos e que não sei o quê e traduzia as paradas pro Bom Jobs. Eu não sabia disso. Pra mim, a Ana Butler já patroaça da MTV. Pra mim também. e é isso. Eu acho que é legal a gente ter lugares pra conversar longamente, né? E tem muito pra falar, sim. A gente nem chegou nem perto do presente. Nem perto, velho. Mas é isso. Hoje você tinha esse tempo mais curto. Vamos marcar o Papo 2. A gente marca. O Papo 2 sobre a vida após o mainstream. Sim. E toda essa luta de banda independente, cantor, produtor, que tem que fazer tudo porque a luta não termina jamais, né? É, mas é uma luta boa, né? Porque aí é só nós mesmo. Irmão, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Queria mais uma vez aqui agradecer ao Zina Brasil. Pra quem não sabe, o Zina Brasil é uma produtora de vídeo incrível que tá abrindo label, tá abrindo editora, tá com várias frentes, mas que faz videoclipe, que faz materiais pra bandas independentes também. Então quem quiser é só achar os caras no Instagram, entrar em contato com eles. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.